Música José Adelson Andrade tinha acabado de chegar de Alagoas onde estava foragido e foi visto no bairro América por moradores Por pouco não foi linchado Um PM que estava no local efetuou a prisão, relata a coordenadora do departamento de grupos vulneráveis Os PMs conduziram até a delegacia plantonista e ao mesmo tempo foram acionados os policiais que estavam investigando esse caso Como na delegacia plantonista estava um tumulto muito grande porque os populares estão inconformados com esse crime o preso foi conduzido para uma delegacia que até então a gente não pode divulgar para preservar sua integridade e ainda essa semana ele será transferido para o presídio O caso foi no último dia 6 O adolescente de 14 anos foi levado para um terreno no bairro América e estuprado Um guarda-chuva foi introduzido no reto do garoto que passou por cirurgias De acordo com a delegada Lara Schuster, José Delson contou que não conhecia o adolescente e que a intenção inicial era roubar e por pouco não matou a vítima Ele disse que bebeu durante o dia inteiro e que depois resolveu conseguir algum dinheiro e aí abordou aleatoriamente, ele confirma que não conhecia a vítima fez a abordagem na tentativa de subtrair um aparelho celular Como a vítima não possuía o aparelho, ele subtraiu a quantia de 5 reais E aí ele não sabe explicar por que resolveu levar a vítima até esse terreno e praticar o ato Ele disse que não tinha nenhuma experiência homossexual anteriormente e não sabe dizer por que Ele disse que tentava ocultar o crime, o estupro e aí tentou matar E depois quando viu, ele disse que viu a vítima agonizando e aí ficou nervoso e resolveu pedir ajuda Ele se diz arrependido, não é? Mas assim, fala com muita tranquilidade sobre o que aconteceu José Delson vai responder por roubo, tentativa de homicídio e estupro qualificado E aí E aí Obrigado.